Com certeza, a certeza sua não vai te ajudar Você é complicado mudar d'água pro vinho e deixar o passado pra lá Pare e pense, viva o hoje, porque o ontem já se foi Agora é sua chance de dizer adeus e viver os sonhos que Deus sonhou com você Pensou em você E mesmo antes de você nascer, Ele já te amava O sol está brilhando, o vento está soprando As nuvens foram embora e o céu está aberto pra você O sol está brilhando, o vento está soprando As nuvens foram embora e o céu está aberto pra você No seu trono o Senhor não cansa de dizer te amo Pare e pense, viva o hoje, porque o ontem já se foi Agora é sua chance de dizer adeus e viver os sonhos que Deus sonhou com você E mesmo antes de você nascer, Ele já te amava O sol está brilhando, o vento está soprando As nuvens foram embora e o céu está aberto pra você O sol está brilhando, o vento está soprando As nuvens foram embora e o céu está aberto pra você O sol está brilhando, o vento está soprando As nuvens foram embora e o céu está aberto pra você O sol está brilhando, o vento está soprando As nuvens foram embora e o céu está aberto pra você No seu trono o Senhor não cansa de dizer te amo